Bom, eu decidi gravar esse vídeo aqui de projeção da rodada do Campeonato Brasileiro, da segunda rodada do Returno, porque eu acredito que as próximas três rodadas do Brasileirão vão definir muito em que posição a gente vai brigar. Na verdade, não em que posição a gente vai brigar, mas pelo que a gente vai brigar pro restante do Brasileirão. Se a gente vai realmente se manter na briga pelo título ou se a gente vai ficar brigando naquele bloco ali pra ficar entre os quatro primeiros colocados do campeonato. Essa rodada é uma rodada muito decisiva, porque é uma rodada que antecede decisões em Libertadores e Copa Sul-Americana. Por isso, muitos times irão poupar jogadores, irão poupar as suas equipes principais, enquanto o Fluminense vai entrar em campo com força máxima, jogando no Maracanã com casa cheia. Então assim, galera, essa rodada, eu vou colocar aqui na tela com vocês, eu vou simular essa rodada e vou mostrar as próximas três rodadas, principalmente dos nossos adversários, dos adversários que estão à nossa frente, no caso do Palmeiras e do Corinthians. Vou fazer uma projeção também, se acontecer o melhor cenário, aonde a gente termina essa rodada do Brasileirão e qual colocação. E se der completamente tudo de errado, houver uma tragédia no Maracanã e nos outros jogos que nos interessa, pra onde o Fluminense cairia na tabela. Então esse vídeo aqui tá bem completo nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente fazer essa análise, já que o nosso foco tá 100% no Brasileirão, infelizmente o Fluminense tá fora das competições internacionais, mas a Copa do Brasil é só no dia 17, no jogo contra o Fortaleza, então nos próximos dois finais de semana, nesse agora e no outro, o nosso foco é 100% no Campeonato Brasileiro e eu decidi gravar esse vídeo aqui. Espero muito que você fique comigo até o final, que você goste do conteúdo e que você se inscreva no canal, se você não for inscrito, porque meu nome é André Luiz e aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense, viu? Se você não for inscrito, se inscreva agora, tem aquele botãozinho ali em inscrever-se, deixa o seu like, compartilha, pra que mais tricolores, e por que não, torcedores de outros clubes também, possam assistir esse vídeo, concordar ou discordar da simulação que eu vou fazer aqui agora, da minha análise da rodada, então eu conto muito com o seu carinho, com a sua ajuda, porque é imprescindível pra realização de um dos maiores sonhos da minha vida, que é alcançar 100 mil inscritos aqui nesse canal, nós estamos ainda um pouquinho longe, falta algo em torno de 17 mil inscritos, mas de inscrito em inscrito a gente vai atingir essa meta, eu conto muito com a tua ajuda, viu? Além disso, se você ainda não conhece a casa Bet7K, recomendo que você clique aqui no primeiro link da descrição, faça o seu cadastro, é muito rapidinho, menos de um minuto, você vai receber um bônus em dobro no seu primeiro depósito, e vai poder usufruir aí das melhores e maiores odds do mercado das apostas, né? Então recomendo demais a Bet7K, é a casa que acredita aqui no canal, e eu recomendo bastante pra você também, tá? Já fiz a minha fezinha no Flusão no jogo de amanhã, hein? Mas isso a gente fala melhor no vídeo pré-jogo, tá? Vamos lá, galera, sem mais delongas, vamos à tabela do Brasileirão, tá? Aqui à esquerda de vocês está a tabela, Palmeiras é o líder com 42 pontos, Corinthians é o segundo com 38, Fluminense é em terceiro lugar, 35 pontos, Atlético Paranaense está coladinho ali com a gente com 34, o arquirrival está chegando, depois de quatro vitórias seguidas ali, 33 pontos, e o Internacional fecha o G6 também com 33 pontos, tá? Ainda tem o Atlético Mineiro ali em sétimo com 32 pontos, que com certeza será uma grande ameaça pra gente. Por que eu falei que essa rodada é importante? Eu já vou simulá-la com vocês aqui, mas eu gostaria de mostrar as três próximas rodadas do Brasileirão, tá? Vamos dar uma analisada aqui rápida, o Palmeiras, ele pega nessa rodada o Goiás, como vocês podem ver aqui, tá? No domingo, dia 7 do 8, Palmeiras e Goiás no Alias. Eu acredito que é o único jogo fácil do Palmeiras nas próximas três rodadas, fácil entre aspas, né? Não existe jogo fácil, mas o Palmeiras é amplamente favorito. Além do Palmeiras pegar o Goiás, o Corinthians, é, meus amigos, o Corinthians enfrenta o Havaí fora de casa, num jogo aí na antivéspera da decisão deles contra o arquirrival no Maracanã. Na próxima rodada, galera, se a gente analisar aqui bem, o Palmeiras enfrenta quem? Enfrenta o Corinthians. Vamos ver, entendam bem por que eu falei que essas próximas três rodadas vão definir aonde o Fluminense vai brigar no Campeonato Brasileiro. É uma rodada importantíssima, porque Corinthians e Palmeiras se enfrentam, mas a gente também sai pra enfrentar o Internacional lá no Beira-Rio. Jogo dificílimo, tá? Na rodada seguinte, o Palmeiras, ele enfrenta o arquirrival da Lagoa. Vejam bem a sequência do Palmeiras, hein? Eles pegam o Goiás, jogam o Clássico contra o Corinthians, enfrentam o arquirrival da Lagoa, enquanto a gente enfrenta o Coritiba no Maracanã, tá? Coritiba no Maracanã. Então é importante destacar isso. Essa rodada aqui a gente pode encostar um pouquinho mais no Palmeiras, ou não. É por isso que eu falei que as próximas três rodadas serão imprescindíveis pra saber pelo que a gente quer brigar no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Palmeiras enfrenta o Flamengo e a gente enfrenta o Coritiba, o Corinthians pega o Fortaleza fora de casa. Lembrando que o Fortaleza tá se recuperando no Campeonato Brasileiro e quer sair da zona do rebaixamento. Tá um jogo muito difícil pro Corinthians, tá? Já na vigésima quarta rodada, aqui pra mim pode decidir realmente o que a gente quer fazer no Campeonato Brasileiro. Depois do Palmeiras pegar o Corinthians e o Flamengo, o Palmeiras nos enfrenta no Maracanã, galera. Então essa diferença aqui de hoje é de sete pontos, aqui na vigésima quarta rodada, ela pode não existir mais. Ela pode não existir mais se a gente tiver conseguido obter êxitos, claro, em nossos jogos, e o Palmeiras também tropeçar. Porque na boa, se o Palmeiras não tropeçar contra o Corinthians, o Flamengo e a gente, acabou, entrega a taça pra eles, tá? Eu acho que esse aí é um momento crucial no Campeonato para o Palmeiras definir também a briga pelo título, né? O Palmeiras, inclusive, já pode estar eliminado da Libertadores ou não. Patou 2x2 com o Atlético Mineiro lá no Mineirão, vai decidir em casa. Então, assim, essa rodada aqui do dia 28 de agosto, Fluminense e Palmeiras no Maracanã, pra mim, vai definir até aqui. As três rodadas que antecedem a essa vão definir se a gente vai brigar pelo título brasileiro ou não. Além disso, nessa mesma rodada, o Corinthians enfrenta o Bragantino. Eu tô pegando só os dois que estão acima da gente, tá? Então, eu acredito realmente que a 21ª, a 22ª, a 23ª e a 24ª rodada vão definir se o Fluminense vai brigar pelo título brasileiro ou não, tá? Mas o objetivo desse vídeo aqui não é só analisar as três, quatro próximas rodadas, é analisar essa rodada do Brasileirão. Aonde a gente pode chegar se tudo der certo, André? Podemos ser vice-líderes do campeonato. A gente pode empatar em número de pontos com o Corinthians, né? Empataríamos também. Isso, claro, desde que o Corinthians perca pro Havaí, né? O Fluminense precisa vencer o Cuebá, o Corinthians perder pro Havaí. E aí, André, o Corinthians vai jogar com o time reserva? Pois é, os relacionados é a equipe principal, tá? Além deles, o Renato Augusto e o Ramiro, Ramiro que tá voltando de empréstimo, também foram relacionados. O Ramiro pode fazer a sua estreia e o Renato Augusto retornar pra ganhar ritmo de jogo pra enfrentar o Flamengo. O problema é que terça-feira eles têm jogo no Maracanã. Então, será que o técnico português corintiano vai colocar força máxima um pouco mais de 48 horas antes da decisão do Maracanã? 72 horas? Eu não sei. Eu prevejo, talvez, um Corinthians jogando com uma equipe alternativa contra o Havaí. Então, o Corinthians pode tropeçar nessa rodada? Eu acredito que sim, tá? Então, eu colocaria aqui e jogá-la na ressacada contra o Havaí é difícil, tá? Dentro das possibilidades do Havaí, o Havaí tá fazendo um bom campeonato. Barroca tá fazendo um bom trabalho lá, claro, dentro das possibilidades. Havaí, hoje, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Eu colocaria aqui um a um, tá? Apesar de achar o Corinthians muito mais forte que o Havaí, mas devido ao foco, estar no jogo de terça-feira e uma possível equipe alternativa, eu colocaria um empate aí entre Havaí e Corinthians, tá? Eu vou simular aqui, pessoal, só os principais jogos, tá? Porque os jogos de baixo ali não interessam. Botafogo e Ceará, não interessa nada, gente. Atlético-Guaniense e Bragantino. Também não. São Paulo e Arquirrival da Lagoa. Aqui é um jogo complicado, por quê? Os dois vão com equipes alternativas, tá? O São Paulo vai poupar pro jogo da volta da Sul-Americana, vão enfrentar o Ceará fora de casa, vencendo por 1x0 no Morumbi. No meio da semana vão jogar o jogo da volta lá no Ceará e o Arquirrival da Lagoa vai enfrentar o Corinthians terça-feira. Então, os dois vão com equipes alternativas, tá? É difícil ganhar do São Paulo no Morumbi. O São Paulo tem empatado muito. Então, esse jogo aqui tem muito cara de empate. Eu não sei se vocês concordam ou não. O Arquirrival, com uma equipe reserva muito forte, tá? Eles estão realmente montando um elenco aí, que se não tiver realmente fair play financeiro, vai ficar difícil. Eu acredito num jogo de muitos gols e 2x2. São Paulo e Arquirrival lá no Morumbi. Lembrando, os dois com equipes alternativas, ok? Fluminense e Cuiabá no Maracanã. Maracanã provavelmente com aproximadamente 50 mil torcedores. Eu tô na minha cabeça. Uma vitória aí de 3x0 para o Fluminense. Head-trick do Germán Cano. Pela primeira vez, o Cano marcando aí 3 gols, vestindo a camisa do Fluminense no mesmo jogo, tá? 3x0 Fluminense. Fortaleza e Internacional. Fortaleza ali na 18ª colocação. Mesmo se vencer, não sai da zona do rebaixamento, que o Havaí teria 22. Mas o Internacional vai colocar uma equipe também reserva. porque vai fazer o jogo da volta da Sul-Americana no Beira-Rio no meio da semana e o Mano Menezes deve poupar muitos jogadores. Sinceramente, eu prevejo uma vitória aqui de 1x0 Fortaleza. 1x0 Fortaleza nesse jogo internacional com equipe reserva, tá? Juventude e América Mineira não interessa a gente. Havaí, Corinthians, eu já coloquei. Atlético Mineiro e Corinthians. Atlético Mineiro e Corinthians? Não, perdão. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Jogo muito complicado. O CAP também tem decisão pela Libertadores, tá? Mas pela olhada que eu dei dando aí nas notícias do CAP. Não tem informação se o Filipão vai poupar a equipe ou não. O Atlético Mineiro deve ir com força máxima. O Cuca não deve poupar pra esse jogo, tá? Vai ter alguns desfalques ali, uma ou outra peça fora e tal. Jogo complicadíssimo lá no Mineirão. Complicadíssimo, tá? E eu não sei não, galera. Eu não sei. Qual o palpite de vocês, hein? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Pra mim é jogo muito igual. Vocês podem estar falando assim. O André tá fazendo uma análise clubista. Tá colocando tudo em parte que interessa o Fluminense. Na verdade não é, né? Onde é que você vai definir aqui um confronto entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense? Atlético Paranaense é o quinto colocado. Atlético Mineiro é o sétimo. Um tem 34, o outro tem 32 pontos. E eu prevejo um jogo aqui também amarrado. Prevejo um 0x0 lá no Mineirão. Sinceramente. Não tô fazendo essa minha avaliação aqui de forma clubista, não. O campeonato tá muito equilibrado. E muitos jogos como esse realmente terminam empatados. Palmeiras e Goiás. Pelo visto, pelo visto, o Abel Ferreira não vai poupar. O Dudu, o Rony tá de volta. O Rony tá de volta depois de 4 ou 5 jogos ausentes. O Rony vai ser relacionado. Vai jogar essa partida. E eu prevejo uma vitória fácil do Palmeiras aí de 3x0. Sendo assim, galera. A gente terminaria essa rodada do Brasileirão na terceira colocação. Nós diminuiríamos ali um ponto de diferença pro Corinthians. Ficaríamos a 1 ponto do Corinthians. Palmeiras continuaria a 7 pontos na nossa frente. Mas eu já passei pra vocês as próximas 3 rodadas. Depois dessa. Será complicadíssimo. Abriríamos 3 pontos pro Atlético Paranaense. 4 pontos pro Arquirrival. 5 pro Internacional e para o Atlético Mineiro. Então assim, eu acho que essa rodada. Ela vai servir pra consolidar o Fluminense na terceira colocação. Abrir uma margenzinha pros times que tá atrás. Mas ainda não será a rodada que a gente vai encostar no Palmeiras lá. E voltar a brigar pelo título, não. Eu acho que essa rodada vai servir pra consolidar a gente no G4. ali naquela briga. Que é o que eu falo sempre pra vocês. Times que brigam pelo G4 brigam pelo título. Esse é meu pensamento. Eu quero saber qual é o teu. Se você gostou ou não dessa simulação. Se você concorda ou não. Deixe aqui nos comentários. Pra mim a sua participação é imprescindível. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não deixou o like, deixa agora. Se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo aí pra geral. Geral, geral, geral. Manda pra todo mundo aí. Tá legal? Fique com Deus, pessoal. Até mais tarde, viu? Um forte abraço. E saudações tricolores.